Este chama-se Paulo Manuel e que se encontra detido desde o último sábado, indiciado de ter agredido um agente da polícia de trânsito. No entanto, o mesmo nega a acusação. Eu saía da Matola para aquela zona de Benfica e comprar umas peças. Então aqui no Bagamoi tinha um policial a fazer o seu trabalho ali, a controlar o movimento a tempo de coisas de engravamento. Então eu vinha com o meu irmão, a minha irmã que conhecia o carro. Ali ele mandou parar carros que iam para lá, para dar vantagem àqueles que viravam. Então o meu irmão percebeu mal, viu o semáforo aberto, queria ir, o polícia mandou-lhe parar, então pediu documentos dele. Então eu percebi como, nós vinhamos de um cara CD, percebi como ele levou documentos porque aquele cara era estrangeiro. Então houve um bocado de vigência ali, o meu irmão parqueou o carro mais em frente, quando saiu do carro ao encontro do policial, teve um problema, atropelaram ali. Então quando atropelaram eu fiquei um bocado zangado ali, fui ao policial, arranquei os documentos, então pronto, entramos no carro e depois fomos, seguiram. Mas chegou a violentar a polícia? Não, 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 não cheguei. Só arranquei documentos. O indiciado diz estar arrependido pelo sucedido e por isso pede desculpas. Foi uma falha, foi uma falha, aquilo ali também estava com um bocado de copos, não foi assim tomar arrependido, eu teria a nossa Zelândia a trabalhar, porque eu vim comprar peças aqui. O que é que faz? Sou mecânico. Na companhia deste, encontra-se também detido um outro indivíduo por ter tentado subornar um agente de trânsito, e conta a seguir como tudo aconteceu. Ali nas bombas, nas bombas de aeroporto, encontrei uma brigada de agente de polícia ali, que estava, que me mandaram parar ali, então me exigiu o documento do carro. Entreguei todos os meus documentos, tudo bem, estava certo. Então foi uma senhora de autoridade que me mandou parar. É quando ela vi que, pá, a outra pessoa que estava do outro lado não tinha sido de segurança, ela me pergunta, aquela pessoa que não tinha sido de segurança, o que se passa com ela? Eu disse, epa, não sei, epa, eu também acabo de levar ali na paragem, ali. Ela, cadê, é chopal, eu vou para a Molumbeira na minha casa. Então, dali ela começou a falar, não, não poderia, como é que você lhe deixa entrar no carro, não lhe dizer que pode ser de segurança. Eu disse, desculpa, chefe, não hei de passar a dizer, não tinha como para lhe dizer logo, logo, daqui para aqui, não tive conhecimento bem disso aí, desculpe. Ela disse, não, tem que te multar, porque você não poderia lhe deixar entrar no carro. Então, aquela senhora, ao ouvir disso aí, abriu uma bolsa, tirou sem meticais. Dizia, epa, estou a pedir desculpa, porque eu que não mereço de segurança, eu tinha essa segurança. Estou a pedir desculpa, estou a pedir entregar, pedir desculpa do meu nome. É quando eu recebo aquele sem meticais, diz, senhora, ela está a pedir desculpa. A senhora recebeu aquele dinheiro, depois chega para você, já está pegado. Na última semana, a Polícia da República de Moçambique diz ter detido um total de 12 automobilistas e por a corrupção passiva, ou seja, por tentar corruper agentes da Polícia de Trânsito.